Música É, tamo de volta aí com o programa Opa, tamo de volta aí com o programa 15 minutos Tamo de volta falando da França, o ano da França no Brasil É, francesas, vários francesas muito lindas da história, né? Uhum, uhum, uhum Mas sabe que o herói da Revolução Francesa foi o Danton, né? Enquanto aqui no Brasil a gente prefere o Celton, né? Porque essa piada foi péssima, né? Tipo, não podia deixar de suar o detector de piadas, né? Eles adoram o Danton, a gente prefere o Celton por aqui, mas não tem problema Tem um e-mail aqui bizarrinho Então lê ele, rapaz Tem um e-mail do Felipe Pontes, de Ribeirão Preto Ele fala o seguinte Adne, olá, olá Quiabo, olá E aí, ó Ele pede o seguinte Marcelo e Quiabo Eu queria que vocês tocassem o hino da França Na voz do Ed Mota E aí, vamos lá Ah, meu Deus do céu, rapaz Semirrelador, é? Vamos lá Alô, meu Deus do céu, rapaz Alô, meu Deus do céu, rapaz É aqui que vocês tocassem o hino da França Então é lá, a vida se tornou Por isso que é a vida obter Vamos, enfim, de la patria Vamos, enfim, de la patria Eu me pergunto, Roberto Carlos, por que é que você foi ajeitar a meia na final da Copa, querido? Pra dar aos franceses todos essa alegria imensa, né, Kiaba? É verdade, rapaz, é, mas é aquilo, né, fazer o quê? Já aconteceu e viveu do passado, que viveu o museu e tomou lá pra frente, entendeu? E que é atrás vingente, ó, só que legal, né? Opa, assim, atrás vingente, se me relar do ré. Agora, vamos acabar o programa, então, com a música qualquer, falando da França, porque a música francesa realmente enche o nosso saco. Uma música qualquer? Vamos aí, Kiaba. Animado, animado, então, animação, vai lá, todo mundo. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 um, dois, 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 dois Isso quase me mata Música francesa é chata Tem uma boina e uma baguete O Tintio e o Asterix São sucesso na França Ganham dinheiro e ninguém avança Aí, francesada, tem que engolir O rio é seno, o rio não é broste Valeu, o negócio é esse Até a próxima, a gente vai ficando por aqui E eu, como sou brasileiro, vou tomar um banho Valeu, Kiabo Então vai lá, rapaz, vai nessa então, hein Vai nessa, isso aí E toca aí, você vem relado ao ré, hein Música Música Música